Oi estudante da EJA, estágio 5, tudo bom? Sou a professora Simone, vou acompanhar vocês em mais uma aula de história do eixo território. E é uma aula muito bacana sobre direitos humanos, o dilema dos refugiados. Então a gente vai falar um pouco sobre essa perspectiva histórica do que é ser um refugiado. Vai falar um pouco das origens, vai falar um pouco também do que é direitos humanos. Um documento importantíssimo que foi criado em 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E como o Brasil vem lidando com essa questão dos direitos humanos e da questão dos refugiados. Não sei se vocês sabem, mas nos últimos anos o Brasil tem recebido muitas pessoas que vêm para cá nesse contexto de refúgio, de uma migração forçada muitas vezes, porque são pessoas que vêm fugidas de seus países por conta de conflitos étnicos, raciais. Então a gente vai falar um pouco dessa questão de ter um lugar que não é o seu lugar. E por isso a nossa aula tem como tema Direitos Humanos, o Dilema dos Refugiados. E para começar esse diálogo, é importante trazer para vocês o artigo número 1 do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então esse é um artigo que chama a atenção para a necessidade da igualdade, de dignidade e de direitos entre os diferentes povos que habitam a terra, e esse espírito de fraternidade que deve convergir. As organizações das Nações Unidas estão à frente dessa declaração por conta do nosso passado histórico. Quando terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, as nações envolvidas naquele conflito se reuniram, criaram a ONU, para que eventos como aquele não ocorressem novamente. Tendo em vista que o saldo de mortos da Segunda Grande Guerra foi de 50 milhões de pessoas. Então assim, uma tragédia humana. Então para que aquela tragédia humana não voltasse a se repetir, veio então a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é a ONU? A Organização das Nações Unidas. Quais os objetivos de uma organização como essa? E em que situações essa organização atua? Então a ONU tem alguns princípios básicos que a gente vai conhecer na aula, e aí eu convido vocês a ler esse pequeno texto que está aqui. Os principais objetivos das Nações Unidas passam por manter a paz, a segurança internacional, desenvolver relações amigáveis entre as nações, realizar a cooperação internacional, resolvendo problemas internacionais, do cariz econômico, social, intelectual e humanitário. Desenvolver e encorajar o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, sem qualquer tipo de distinção. Assim, a 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com aquele objetivo que a gente viu no preâmbulo número 1, de fomentar a fraternidade entre os povos, tendo em vista a resolução amigável desses conflitos, para que tragédias como aquelas da Segunda Guerra Mundial que eu falei para vocês no início da aula, não se repetisse novamente. Então é interessante chamar a atenção para o nome desse documento, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Observe que aqui não fala que é direito de bandido, aqui não fala que é direito dos homens. Teve um momento que se fez uma Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Mas essa daqui é dos direitos humanos. E aí a gente precisa refletir o que é um humano. Quem é humano? Todos nós, independente de credo, independente de cor de pele, independente de gênero, de classe social. Então, independente de nacionalidade, se raciocinamos, né? Fazemos parte dos homo sapiens sapiens, que a gente viu em outras aulas, somos humanos. E, portanto, temos que ter a nossa dignidade e os nossos direitos garantidos. E um dos nossos direitos é poder viver livremente nos nossos países, nos nossos territórios de nascimento. Daí, portanto, trazer essa discussão para vocês. Trouxe para vocês uma foto de um documento histórico, né? Que é exatamente a publicação dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. São 23 artigos que tratam de como os direitos humanos devem ser conduzidos para que aquela ideia de dignidade, de igualdade, de fraternidade entre os povos prevaleça. Para que não aconteça de uma pessoa ter que se mudar do seu país em função de conflitos étnicos ou religiosos, ou quaisquer que sejam os tipos de conflitos que ocorram naquela localidade. Então, está aí para vocês uma cópia desse documento, né? Em inglês, porque foi, né? Por países de predominância de língua inglesa que o documento foi escrito. Mas o Brasil, que é um país de língua portuguesa, por exemplo, é um signatário desse documento. Ou seja, assinou um acordo, uma convenção de seguir essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por isso, nosso país também recebe muitos refugiados. Uma curiosidade. Você sabia que aqui na cidade de Feira de Santana existem alguns estrangeiros que vieram para cá nessa situação? De pedir um asilo, um refúgio, para viver melhor no nosso país e na nossa cidade? Pois é, fica uma dica aí de uma boa pesquisa para você fazer. Trouxe aqui para vocês uma versão popular da Declaração dos Direitos Humanos, do Frei Beto. Que é, basicamente, as mesmas informações que tem aquele documento que estava em inglês, que eu mostrei para vocês, mas que numa linguagem mais simples e mais fácil de entender. Vamos conhecer aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direito. É o preâmbulo número 1. Em seguida vem, todos temos direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e social. Observe que o direito à vida vem na frente, hein? Todos temos direitos de resguardar a casa, família e a honra. Ou seja, todos temos o direito de uma moradia digna. Todos temos direito a trabalho digno e bem remunerado. Isso também é importante. Sem o trabalho digno e bem remunerado, como é que a gente garante a moradia, a alimentação, a família. Vamos seguindo. Todos temos direito ao descanso, ao lazer e às férias. Todos temos direito à saúde e à assistência médica hospitalar. Daí a importância de instituições como o Sistema Único de Saúde, no caso aqui do Brasil. Sabia que nem todos os países as pessoas têm acesso à saúde gratuita e pública? Na maior parte dos países, o acesso à saúde é privado e ele é bastante caro. Temos direito à instrução, à escola, à arte e à cultura. Ou seja, temos direito à educação. A educação é um direito humano. Todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice. Daí a importância de documentos aqui no Brasil, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. É para assegurar o amparo social a crianças, adolescentes e a idosos. Todos temos direito à organização popular, sindical e política. Ou seja, somos livres para fazer as nossas escolhas. Todos temos direito à informação verdadeira e correta. Por isso que as fake news vêm sendo combatidas, hein? Porque nós temos direito à informação, ó, verdadeira e correta. Todos temos direito de ir e vir, mudar de cidade, estado ou país. Vou parar um pouquinho aqui. Aqui entra no ponto da nossa aula, ó. O direito de ir e vir, mudar de cidade, estado ou país. Porém, quando a gente faz isso de maneira forçada, ou seja, contra a nossa vontade, significa dizer que um direito nosso, que é o direito de ir e vir, está sendo violado. Portanto, quando uma pessoa precisa abandonar o seu país em função de uma guerra, por não poder manifestar livremente a sua religiosidade ou a sua opção sexual, esse direito humano que a gente está vendo aqui, ó, que é o direito de ir e vir, está sendo violado, certo? Porque não é uma mudança que a pessoa está fazendo de livre vontade, né? É uma mudança que a pessoa está fazendo na maior parte das vezes para garantir, ó, o direito à vida. Vamos conhecer os outros? Todos temos direitos de não sofrer nenhum tipo de discriminação. Isso aqui é importantíssimo, né? Num país em que marca altos índices de práticas de racismo, como é o caso do Brasil, precisamos estar atentos a esse direito e é esse princípio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. Ninguém pode ser torturado ou linchado. Todos somos iguais perante a lei, né? E aí reforça aquele princípio anterior, né? De não sofrer nenhum tipo de discriminação. Inclusive na parte do julgamento, hein? Aqui me lembra, pessoal, a questão de uma frase que é muito dita nas ruas, mas com pouca reflexão, né? Quando se fala da questão de que bandido bom é bandido morto. Essa frase, ela é perigosa, porque garante um julgamento injusto a uma parcela das pessoas, né? E reforça de que essa Declaração de Direitos é algo para atender a um pequeno grupo. Quando, na verdade, vocês estão vendo que é como o próprio nome diz. É um direito humano. Portanto, para todos os seres humanos que habitam no planeta. Sejam seres humanos bons ou ruins, né? Por isso que todos devem ser igualmente tratados perante a lei e ter direito a um julgamento justo. Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do seu direito de defesa. Que é exatamente o que eu estou explicando para vocês, né? Ao ter acesso ao que a gente chama de justiça social, ou seja, a essa igualdade de direitos perante a lei, o direito à defesa, ele é assegurado. E, portanto, ninguém vai ser privado ou violado do direito à justiça. Até porque toda pessoa é inocente, até que a justiça, baseada na lei, prove o contrário. Então, não é porque eu acho o bandido ruim que ele merece ser morto, entende? Porque pelo fato dele ser um ser humano, assim como eu, independente das escolhas que ele ou ela fez, ele tem o direito a um julgamento baseado na lei. E que seja igual a todos os outros. Todos temos liberdade de pensar, de nos manifestar, de nos reunir e de crer. Aqui está falando também da liberdade religiosa. E atenção, hein? Liberdade de pensar e de manifestar-se é diferente de discurso de ódio. O discurso de ódio aumenta o número de refugiados no mundo. Porque as pessoas que são vitimadas pelo discurso de ódio, elas correm risco de vida. Elas correm risco de vida, não, perdão, risco de morte. Por quê? O discurso de ódio, ele fomenta a violência, a violência física, de todas as formas, inclusive a morte daquela pessoa que está sendo vitimada pelo discurso do ódio. Então, quando alguém diz tal pessoa merece morrer, isso não é uma manifestação livre de uma opinião. Isso é um discurso de ódio. E a gente precisa aprender a diferenciar a livre manifestação das nossas escolhas do discurso de ódio, certo? Então, daí a importância quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que todos têm direito a um julgamento justo. Exatamente para que esse discurso de ódio não prevaleça no lugar da livre manifestação. Todos temos direito ao amor e aos frutos do amor. Observe que aqui no documento ele não diz qual é o tipo de amor. Ele só está dizendo que nós temos direitos ao amor. Pode ser amor de mãe e filho, filho-mãe, filha-mãe, mãe-filha, pai, pai-filho, pai-mãe, amor entre homem e mulher, entre homem e homem, mulher e mulher. Porque todos temos direito ao amor. Não importa qual a forma, como diz a música, consideramos justa toda a forma de amor. Pode ser o seu amor ao seu bichinho, ao seu pet, pode ser o seu amor ao seu amigo, ao seu irmão, não importa. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz é que nós temos direito ao amor e aos frutos do amor. Porque o amor é universal, assim como os direitos. Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade. Isso aqui também é muito importante, porque assim, na medida que eu desrespeito o seu direito, eu estou desrespeitando o direito da comunidade. Portanto, nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, devemos preservar o direito de todos, mesmo das pessoas que a gente não gosta. Às vezes a gente brinca na sala de aula, vou dar uma voadora de fulano. Não pode. Mas a gente precisa proteger também o direito das pessoas, das pessoas que convivem conosco. Até o direito do fulaninho lá que eu quero dar a voadora. Bom, para finalizar a lista dos direitos humanos, segundo a versão do Frei Betto, ele diz, todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação desses direitos. Por que, gente? Os direitos humanos não se encerram nessa lista que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí a gente entra nesse ponto central da nossa aula, que é o dilema desses refugiados. Que é entender como nós, brasileiros, ainda nos relacionamos com essa parte da nossa identidade. Essa identidade de humanidade. E daí eu trouxe esse videozinho para vocês, explicando exatamente como nós, brasileiros, nos relacionamos com os direitos humanos para poder entender a questão da acolhida àqueles que pedem asilo no nosso país. Vamos lá? E se o meteoro tentasse explicar a origem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, hein? Ah, mas aí você quer transformar esse canal numa coisa de comunista. Ai. Não dá para superestimar a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Depois dos campos de concentração, depois dos mais de 70 milhões de mortos, ficou claro que se a humanidade fizesse tudo de novo e do mesmo jeito, ela corria um risco muito sério. A Organização das Nações Unidas veio para tentar unir o mundo em torno de alguns objetivos comuns a todas as nações e também para tentar dar alguma estabilidade política para um mundo que estava devastado. Fundada em 1945, a ONU afirmava já no seu primeiro documento que nascia com fé nos direitos humanos fundamentais, com o compromisso de afirmar o valor da pessoa humana e com a intenção de reconhecer que homens e mulheres devem ter direitos iguais. Era um começo, mas ainda não era o suficiente. Nos anos seguintes, os países membros da ONU se esforçaram para colocar esses conceitos em um documento próprio. Era preciso que todos os membros entrassem em um consenso sobre quais são os direitos fundamentais de todos os seres humanos. esse consenso levou três anos para ser atingido. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão a ser seguido por todos os povos e todas as nações. A versão final do texto tem um preâmbulo e mais 30 artigos. Já no primeiro artigo, o texto faz questão de deixar claro que todos nascemos iguais em dignidade e em direitos. Na sequência, fica estabelecido que todos nós temos todos os direitos listados nesse documento sem nenhuma discriminação. Direito de viver em liberdade e em segurança, sem escravidão, sem tortura, sem tratamento cruel, desumano ou degradante. Sob a proteção igualitária da lei, o que significa que ninguém em lugar algum pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado, porque essas coisas dependem de um julgamento justo. Da mesma forma, nossas privacidades não podem ser violadas de maneira arbitrária. Temos o direito de ir e vir dentro das fronteiras de nossos países. E se formos perseguidos, nós temos o direito de buscar refúgio em outra nação. O direito a uma nacionalidade também é garantido, assim como o direito de casar, estabelecer família e de manter propriedade. Pausa! Propriedade? Eu sempre achei que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fosse coisa de comunista, mas propriedade? Direitos humanos não tem nada a ver com comunismo. A gente vai falar disso lá na frente. Vamos continuar, vai? A liberdade de pensamento e a liberdade religiosa também estão listadas aqui, junto com a liberdade de opinar e de se expressar. E há ainda a liberdade de se reunir de maneira pacífica e de participar de governos, a liberdade de trabalhar e até de ter descanso e lazer. Você tem o direito de se alimentar, de se vestir e de receber cuidados médicos quando necessário. Você tem o direito de se educar e de participar da vida cultural da sua comunidade. Tudo isso já é seu por direito. Eu não sei para você, mas para mim, esse documento concebido há 70 anos é uma fonte de segurança. É, mas tem quem discorde, né? É, tem quem rejeite os próprios direitos. É uma tolice que nem os animais cometem. Essa arte do André Dömer, feita para a Anistia Internacional, é uma síntese de como o Brasil lida com o assunto. essa serigrafia que eu fiz para vocês para a Anistia Internacional que mostra dois animais, dois cachorros falando nós somos contra o direito dos animais, eu sou contra o direito dos animais, é exatamente uma síntese disso, sabe? É de você encontrar na rua pessoas que não querem uma lei que defende pessoas. Direitos humanos não é defender bandido. Direitos humanos é para defender quem não cometeu crime, quem cometeu crime é para defender policiais, é o direito à água, é o direito ao apuro, é o direito à alimentação, ao saneamento básico. Pois é, por que é que o Brasil cria tanto caso com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, hein? Parte da explicação para a força do discurso de rejeição aos direitos humanos no Brasil está na desigualdade social que, por sua vez, gera altos índices de criminalidade. Os altos índices de criminalidade esbarram numa segurança pública ineficiente e numa justiça lenta. apostar na redução da desigualdade, na melhoria da segurança e no fortalecimento da justiça seria o caminho mais racional para ter um país mais seguro. Só que a criminalidade provoca medo. E com medo, a gente tem dificuldade em ser racional. Vem daí a ideia de que são os direitos humanos que estão por trás da criminalidade. Vem daí a ideia de que os direitos humanos são um instrumento na defesa dos bandidos. Essa ideia tosca e torta está fomentada no medo e, tradicionalmente, foi sempre usada por gente que fez carreira em cima desse medo. o bandido tem mais direito do que as nossas famílias. Hoje, quando se fala em bandido, todo mundo quer ir lá. Ah, vamos ver como é que está a comida dele. Vamos ver como é que ele dorme. Vamos lavar os pezinhos dele. Vamos jogar uma ervazinha. Tadinho dele. É Páscoa. Eles vão alcançar o reino do céu. Meu Deus do céu. Para de hipocrisia, Brasil. É, esse tipo de discurso sempre teve muita voz no Brasil. Uma explicação para esse fenômeno pode estar na obra do doutor Nassim Mokan, um economista. Mokan argumenta que períodos de crise econômica e política representam grandes ameaças para os direitos humanos. A tese é relativamente simples. Uma sociedade vê seu padrão de vida cair drasticamente, vê seus políticos envolvidos em escândalos e vê a pobreza crescer. Diante dessa visão triste, o mais fácil é encontrar um bode expiatório. Às vezes são os imigrantes, às vezes são os membros de uma determinada etnia. Esse grupo é culpado pelo Estado-Geral do país com a benção de um governo que teria trabalho demais para explicar a crise aos seus governados. Nós descobrimos que quando as pessoas sentem que o seu bem-estar econômico está em desespero ou quando sentem que a vista econômica do país é incertada, essas sentimentos ficam mais fortes. Por isso, é particularmente importante proteger o direito humano e a liberdade civil das minorias a crise econômica quando as pessoas sentem ansiedade e nervosidade sobre as condições econômicas. A conclusão de Mocan é trágica e tem tudo a ver com o Brasil. Uma crise econômica pode gerar uma crise moral. é também importante para os políticos e políticos entenderem que uma recessão como a grande recessão de 2008 não apenas aumenta as rates de desempenho e a desigualdade e diminui os impostos e também intensifica os sentimentos e xenofóbicos e isso é um desesperado e não reconhecido por produto da recessão. O asseguramento dos direitos humanos e as relações econômicas. E, inclusive, alguns trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz e afirma que todos nós temos o direito de uma nacionalidade e caso o lugar onde a gente habita nos ofereça perigo em função do direito à vida a gente pode buscar refúgio em outras nações. Para dar continuidade a esse asseguramento dos direitos foi criado os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é uma forma de garantia de que aqueles direitos humanos declarados demandem o cumprimento deles no sentido de que como a declaração diz, defenda os direitos humanos e perpetue a cada geração. Então, são esses 17 pontos que está aí na tela para vocês que a gente chama de ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Dentre eles, o primeiro é a erradicação da pobreza, a ideia de fome zero e de uma agricultura sustentável, ou seja, uma agricultura livre de agrotóxicos, livre de substâncias nocivas ao ambiente, a saúde e o bem-estar, olha aí a educação de qualidade, igualdade de gênero, o direito à água potável, ao saneamento, à energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, a redução das desigualdades, a ideia de cidades e de comunidades sustentáveis, consumo e reprodução responsável, a ação contra a mudança global do clima, a vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e medos, perdão, parcerias e meios de implementar essas ações que fazem parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Garantindo esses direitos, a gente garante que todos os seres humanos que estão na Terra permaneçam nas suas nações de origem, evitando esse dilema aqui, porque isso aqui hoje é um dilema global, a gente tem desde as histórias mais antigas movimentos que são migratórios, faz parte da nossa condição humana migrar, mudar de lugar, mas, lembrando como tem lá na declaração, quando essa mudança do lugar de origem nosso não é espontânea, não é da nossa livre escolha, isso se torna uma violação de direito. E ao longo da história, a gente teve vários episódios, como esse gráfico que eu estou mostrando aí para vocês, de pessoas que tiveram esse direito violado, mesmo quando não se falava nem ainda de declaração universal dos direitos humanos. E aqui eu trouxe para vocês seis pontos de povos ou de grupos que tiveram que deixar sua terra natal por causa de algum conflito ou de alguma pressão política, religiosa, de questão climática, e que acabou fazendo com que esses povos ou essas pessoas tivessem que migrar. Lá em 740 antes de Cristo, ou seja, eu nem sonhava em falar ainda dessa questão de direitos humanos, os assírios conquistaram a terra de Israel, forçando os israelitas a fugir, causando uma diáspora, fazendo com que os povos israelitas, os chamados hebreus, abandonassem a sua terra. As duas grandes guerras mundiais, de 1914 a 1918, a primeira grande guerra, e a segunda grande guerra, de 1939 a 1945, fizeram com que milhões de europeus, aqui situados nessa região, em vermelho, precisassem abandonar as suas terras em função desse conflito, e do resultado desses conflitos também, porque após esses conflitos, rendeu ainda algumas consequências para o povo europeu, e que em muitos casos tiveram que sair de suas terras natais, principalmente os que estão aqui, no leste europeu, que foram conflitos étnicos, conflitos de ordem religiosa, e também de ordem econômica, fazendo com que muitos desses povos abandonassem aí a sua casa. E muitos deles vieram aqui para o Brasil, um outro grande conflito ocorreu também aqui, na Palestina, esse ponto em amarelo, após a Segunda Guerra Mundial, porque durante a Segunda Guerra, um dos povos mais perseguidos, e que teve um número de mortos alto, foi bem massacrado durante a Segunda Guerra Mundial, foi o povo judeu, que o líder Hitler, da Alemanha nazista, era contrário a essa religião, contrário a esses povos, e praticou um verdadeiro genocídio, junto com seus aliados dos povos judeus alemães. E aí terminou a Segunda Guerra, e criou-se o Estado de Israel no meio da Palestina, ou seja, já tinha um povo habitando lá aquela terra, e ali gerou um conflito étnico, um conflito internacional, um conflito social, político, econômico, gerando ali vários conflitos desde 1948, entre palestinos e israelitas, que já matou milhares de pessoas, e que já fez milhares de pessoas também ter que fugir dessa região para outras regiões do globo. também teve aqui, em 1992, esse pontinho em rosa aqui do mapa, a Guerra dos Balcãs, que foi algo assim bem perturbador na região, forçou aí pelo menos 2.7 milhões de pessoas a saírem dessa região, se deslocando aí por outras partes do planeta, que como eu falei para vocês, a Segunda Guerra ela terminou, mas ela deixou resultados. Nesse gráfico aqui não fala, mas é importante destacar que também nessa época, dois anos depois, em 1994, no continente africano, teve um dos maiores conflitos civis, né, que foi o conflito entre Tutsis e Hutus, em Ruanda, né, que gerou aí um massacre, um genocídio da população Tutsi pela população Hutu, né, que foi um resultado da força colonial no continente africano. Então, a gente vê várias formas a partir dessas histórias, desses povos, de como os direitos humanos, quando ele é violado, pode gerar situações extremas como essas que eu estou trazendo aqui na aula, né, que são de pessoas abandonarem as suas terras, abandonarem as suas casas, os seus laços culturais, os seus laços identitários, para ter que se refugiar em outro território, para garantir o princípio do direito à vida, né. No ano, entre 1964 e 1985, o Brasil viveu a chamada ditadura civil-militar, e durante esse período foi estabelecida a tortura e a censura, né, muitos dos que eram contrários à ditadura civil-militar, sofreram perseguições tão brutas, né, que além da tortura e da censura, ainda foram exilados, ou seja, foram expulsos do Brasil por não concordarem com o regime civil-militar, né, tendo aí, mais uma vez, levado alguns brasileiros a pedir refúgio em outras nações. e recentemente, em 2011, uma guerra civil na Síria vem colocando em discussão novamente e em evidência o problema dos refugiados pelo mundo. Como vocês viram no vídeo, nem todas as nações acolhem bem essas pessoas que por qualquer um desses motivos que a gente está trazendo aqui na aula, tenham que ter deixado a sua casa, o seu lar, o seu país, né, já se soma aí pelo menos 200 mil mortos e mais de 4 milhões de refugiados sírios no mundo em função desse conflito que começou em 2011. Então, é uma situação séria e como a gente vê aí ao longo da história, esse direito das pessoas vem sendo violado. E por isso, uma aula em que traz essa discussão, né, o que é o direito humano e o que é o problema do refugiado e como esses dois precisam caminhar lado a lado para a resolução desses problemas que são problemas hoje de ordem mundial. Nesse outro gráfico aqui que está aparecendo na tela para vocês, a gente traz um pouquinho dos números, né, dessas pessoas que estão aí mudando de um território para o outro. e não é só mudar um território físico, né, também mudar um território que é imaginário, né, fronteiras de idiomas, fronteiras culturais, né, fronteiras de paisagem, às vezes tem pessoas que estão saindo de países que são muito frios para países no trópico, então, são mudanças assim, bruscas, né, e que afetam toda a dinâmica, tanto do refugiado como da nação que recebe esse refugiado. E aí é interessante observar que em junho de 2017, pelo menos 65,6 milhões de pessoas estavam nesse movimento, né, se refugiando e se deslocando no mundo, fugindo de algum tipo de conflito, né, os refugiados são aqueles que cruzam as fronteiras internacionais, nessa condição, né, de que tem o seu direito violado no seu país e aí vai buscar refúgio em outro, por isso o nome, refugiar, né, é sair daquela situação de conflito. Os deslocados internos, né, se movem dentro das próprias fronteiras do país de origem, então eu tenho as duas situações, porque às vezes o conflito está na parte norte ou na parte sul e aí essas pessoas vão se movimentando. Aqui a gente tem nessa parte do gráfico os refugiados nos continentes, então 12% dessas pessoas pedem abrigo nos Estados Unidos, 6% na Europa, 29% na África, 39% no Oriente Médio e 14% estão na Ásia e na Oceania, né, que são pessoas que estão fazendo esse movimento de saída e de pedir auxílio e refúgio em outros países. Bom, países de onde mais saem refugiados, hoje a Síria, a Síria é o país em que mais pessoas estão deixando aquela localidade fugindo desse conflito armado que já teve como saldo aí, ó, 4,9 milhões de pessoas mortas e 22,8 milhões de habitantes deixando o país, seguidos do Afeganistão e do Sudão do Sul. Vamos localizar geograficamente essas regiões aqui. Sudão do Sul, continente africano. Afeganistão, Oriente Médio e a Síria está ali, ó, entre a Europa e o Oriente Médio. Os países que mais recebem refugiados no mundo temos o Paquistão, o Irã, a Turquia, o Líbano, a Etiópia e a Jordânia. Curiosamente, a maior parcela desses países tem uma tradição islâmica, né, como uma religião fundamental das suas culturas. Desses refugiados, 50% são crianças, o que gera aí um problema de órfãos no mundo, e que é preciso discutir, né, se não tem o direito à infância, como que essas crianças, né, vão ter os direitos humanos garantidos na sua vida adulta, né, então é dessas questões que nós estamos tratando quando dissemos, né, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é para todos. Entre 2015 e 2016, pelo menos 300 mil crianças não acompanhadas foram separadas dos seus familiares, né, e desse número pelo menos 66 mil foram erradicadas em outros países. O Brasil é um dos países aqui que mais recebe solicitação para abrigar esses refugiados, seguidos de Venezuela, perdão, países com maior número de solicitantes de refúgio no Brasil. quem são os nossos vizinhos que mais pedem para vir se refugiar na nossa terra? Venezuelanos, cubanos, angolanos, haitianos e sírios. E acreditem, aqui na nossa cidade de Feira de Santana nós temos alguns refugiados da Venezuela. No Brasil, em 96, pelo menos 9.552 pessoas fizeram esse movimento, né, de solicitar esse abrigo na nossa, no nosso território e pelo menos aí eram de 82 nacionalidades diferentes. E todos esses pedidos de refúgio em 2016 somaram mais de 35 mil. os desafios aqui, ó, é em relação a trabalho e previdência social, certo? Para que esses refugiados tenham o mínimo na garantia dos seus direitos. Voltando na situação das crianças refugiadas, o grande desafio para o acolhimento dessas crianças é que pelo menos 6 milhões delas estão fora das escolas. Ou seja, além de ter o direito à infância negado, essas crianças refugiadas têm também o seu direito à educação negado. Então, esse aqui é o mapa, vamos dizer assim, daqueles que não têm território, daqueles que não têm pátria. São os chamados cidadãos de pátria nenhuma e que precisam que os direitos humanos sejam garantidos para que eles possam também reconstruir suas vidas nessas pátrias que eles escolheram para se abrigar, que não são as suas de origem. E aí é interessante fazer esse movimento e eu deixo essa sugestão de atividade para vocês. De repente, você pode questionar as pessoas que conhecem sobre as seguintes perguntas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha tirado um pouquinho da cabeça que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é só para defender bandido, porque não é. Prestem atenção no nome, é a Declaração dos Direitos Humanos. Até a próxima.